Próximo Se um dia ele foi machucado Por favor não sofrá não Foi no local de trabalho Que eu a conheci Foi o seu jeito engraçado Que eu me apaixonei Menina me diz o que fazer Pra conquistar seu coração Se um dia ele foi machucado Por favor não sofrá não Ele não merece o seu sofrer Ele não merece o seu chorar Mas eu te falo com certeza Que estou a te esperar Menina me diz o que fazer Pra conquistar seu coração Se um dia ele foi machucado Por favor não sofrá não Ele não merece o seu sofrer Ele não merece o seu chorar Mas eu te falo com certeza Estou a te esperar Te esperar Te esperar Te esperar Te esperar Te esperar Foi no local de trabalho Eu a conheci Eu a conheci Foi no seu jeito engraçado Eu a conheci Eu me apaixonei Menina me diz o que fazer Pra conquistar seu coração Se um dia Se um dia ele foi machucado Por favor não sofrá não Ele não sofrá não Menina, me diz o que fazer, pra conquistar seu coração, um dia ele foi machucado, por favor, não sofra, não sofra, não